Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir a série Sharp Objects, e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers dessa série. Fica ligado aí! E aqui a gente vê a história da Camille Pricker, que é uma repórter. Ela tá voltando para Wind Gap, que é a cidade natal dela, para investigar dois assassinatos de duas meninas. É importante comentar que essa série é baseada no livro da Gillian Flint, que é o Sharp Objects, que é o livro de estreia dessa autora. Ela também que escreveu o Garota Exemplar, que foi um livro que fez bastante sucesso. E aqui a ideia era fazer um filme inicialmente. Mas os produtores, junto com a Gillian Flint, resolveram aprofundar alguns elementos da trama e fazer uma série, no caso uma minissérie da HBO, com oito episódios. E a série mostra a cidadezinha de Wind Gap, que a tradição machista impera. E ele faz um paralelo da parte psicológica, do funcionamento em si, das três personagens principais, que são a Dora, a Camille e a Emma. É, a Camille, ela é a personagem principal, a jornalista, né? E ela pratica uma automutilação, né? Pra meio que atenuar o sofrimento psíquico dela, né? Ela acaba causando essa dor física pra aliviar essa dor emocional, que é a maneira que ela consegue falar sobre isso. É se machucando, né? Só que assim, esse alívio, ele é muito momentâneo, porque logo ela precisa beber, precisa se cortar de novo, pra conseguir aliviar de novo, porque é constante a dor que ela sente. É, ela usa objetos cortantes pra escrever palavras na pele, palavras que marcam ela em momentos relevantes na vida dela, né? É, no livro a gente vê esse elemento sendo um pouco mais explorado, né? A gente vê o porquê dela escolher algumas palavras pra marcar a pele dela, né? E o porquê dela ter um prazer de ver, em alguns momentos aleatórios do dia, essas palavras, como se ela fizesse uma leitura do corpo dela, uma leitura da trajetória dela também, né? É, já a Dora tem uma desordem comportamental chamada tricotilomania. Então ela arranca os cílios como uma forma de ter uma recompensa de prazer, assim. E ela também é uma pessoa que, assim, precisa muito manter as aparências, né? Já a Emma, a gente vê que ela tem um comportamento totalmente manipulativo, né? Em casa, ela tem uma outra personalidade, né? Ela é obediente à mãe, ela é ingênua, ela usa umas roupas mais recatadas. Na rua, ela tem um comportamento totalmente rebelde, ela bebe, usa drogas, sai com as amigas ali, faz bagunça na cidade. É uma personagem bem complexa também. É, assim, a gente não vai aprofundar tanto essas três personagens pra não ter spoiler. Mas, assim, são riquíssimas. E aí, na cidadinha de Wind Gap, assim, tu vê que eles seguem um modelo bem patriarcal, bem tradicional. E, assim, os homens e as mulheres, eles exercem papéis completamente diferentes dentro daquela sociedade, né? É, a gente vê, por exemplo, o dia da celebração ali, que é o dia mais festivo do ano pra cidade, que é o Calhoun Day, que, na verdade, é a celebração de uma forma velada de machismo ali dentro da cidade, né? Porque tem ali uma encenação, uma peça, pra mostrar como é que foi a história de uma mulher que sofreu abuso, ela foi estuprada, mas ela manteve silêncio como uma forma de salvar a cidade. É uma celebração de um ato extremamente machista e mostra bastante como essa sociedade realmente é. Inclusive, essa celebração não aparece no livro, só aparece na série, né? E tu vê que eles glorificam esse comportamento e, realmente, assim, tu vê que a cidade toda apoia isso de uma forma cega, assim. Então, é bem forte e isso acaba interferindo muito na vida, inclusive, da Camille, né? Então, tem umas passagens da infância, da adolescência e tudo que tem muito a ver com esse funcionamento dessa sociedade. Esse roteiro, ele apresenta situações extremamente perturbadoras, né? Principalmente da Camille e da família dela, da irmã dela e da mãe, mas também de personagens ali da cidade, né? E é um roteiro, assim, que a trama, ela é baseada em assassinatos ali, no assassinato de duas garotas, mas, na verdade, é uma história que é, basicamente, sobre as pessoas e a jornada dessas pessoas super complexas ali do livro, né? E são, assim, realmente muito intrigantes. A gente fica, assim, completamente envolvido por essas personagens. Outro ponto excepcional são as atuações. Assim, a Amy Adams, a atuação dela tá absurda. Ela tá muito diferente daquilo que ela sempre fez. E ela realmente, assim, tá dando vida pra personagem Camille Pricker. E, aliás, é uma personagem super complexa, né? A gente vê que é uma personagem marcada tanto literalmente na pele como emocionalmente pela história dela, né? Amy Adams realmente faz jus à complexidade dessa personagem, né? Desde o início da história, né? Aquela relutância dela de voltar ao Wind Gap, de reencontrar a mãe dela, até tudo que acontece depois, até o final da história, né? É a Patricia Clarkson também que faz, adora a mãe da Camille. Tá incrível, né? A gente tem um horror daquela mulher. Ela realmente, assim, ó, tem aquele jeito meio calmo, que é, assim, ó, perturbador. Mas, por outro lado, absurdamente controladora, né? De uma forma até bem doentia. E a Elisa Scanley, né? Que faz a irmã da Camille, que também tá excelente nesse papel, né? É, não. Ela realmente é uma personagem bem complexa, assim. Tu vê uma mudança absurda de quando ela tá em casa, controlada pela mãe, e quando ela tá fora de casa, realmente, comandando as amigas. É, inclusive, a HBO optou por mudar a idade dela, né? No livro, ela tem 13 anos, mas aqui na série, ela tem 15 anos, porque algumas cenas poderiam chocar o público, né? É, outro ponto muito positivo aqui do Sharp Objects é a direção do Jean-Marc Vallée, que tá impecável, né? Essa é uma história que é contada muito pelas sutilezas das personagens, e o diretor aqui, ele consegue passar muito bem as nuances desses personagens, né? É, até, por exemplo, a Camille, que é super complexa, a gente vê a montagem toda que é feita por flashbacks, então a gente vê ela nova, a infância, depois adulta, as consequências da criação dela, e realmente, assim, tu vê, assim, cenas muito bem feitas. É, são flashbacks bem rápidos, assim, bem curtos, que nem cortam aquele clima da narrativa principal, mas que ajudam a preencher alguns elementos da história principal, né? Algumas lacunas que o enredo tinha, né? É, e toda parte de jogos de câmeras, assim, quando a Camille tá em público, ou quando ela tá sozinha, tem, assim, desde a mudança de cores, quando ela tá na cidade, quando ela tá no apartamento dela, ou na casa da mãe, então tu vê, assim, que tem um cuidado muito grande, desde, assim, as cores das roupas, desde as cores dos ambientes, é tudo muito bem preparado. É, o diretor usa bastante aquela câmera subjetiva, né? Mostrando a perspectiva da Camille quando ela tá num momento mais íntimo, assim, até pra mostrar as fragilidades dela, aquele momento delicado em que ela tá ou olhando o corpo, ou relembrando o passado dela, né? E a gente vê também, assim, que na série, eles acabaram optando por mostrar a perspectiva de vários personagens, que é diferente do livro, já que o livro é em primeira pessoa, então a gente vê tudo da perspectiva da Camille. Então eles optaram fazer um pouquinho diferente na série. E a fotografia também tá muito bem trabalhada aqui, né? A gente tem algumas cores com menos saturação pra retratar o Wind Gap, justamente pra dar aquele ar mais antigo de uma cidade que parou no tempo, né? É, e a trilha sonora tá muito boa, assim, as músicas, tu vê que as letras das músicas ajudam muito a contar a história também, então tá muito delicado. Bom, e sem dar spoilers aqui, mas o final da história é um pouco diferente no livro e na série, mas o desfecho é excepcional, né? É muito bom e chocante, né? Ai, eu me emocionei. Eu preciso dizer, assim, que eu fiquei, assim, ó, como tu disse, chocada e emocionada também. Bom, então a nossa nota pra série Sharp Objects é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E aí